Há 31 anos, o Criança Esperança muda a vida de crianças e adolescentes. Em Aquiraz, no Ceará, o projeto Taperá das Artes mostra o poder da música. A música serve para a gente como fio condutor, né? Nós poderíamos ter grandes violoncelistas, baixistas, violinistas, mas o foco da Taperá é formar cidadão. A interligação que existe entre os professores, com os artistas que nós recebemos, muda bastante a visão de vida das crianças que a gente tem contato no dia a dia. A formação cidadã dele, ela começa daí. Na minha, inclusive. Falar da minha vida sem a Taperá, eu não tenho o que dizer. Fui aluno e com muito orgulho, e imaginar que hoje poderia estar à frente de um projeto tão grande, nunca passou pela minha cabeça. A música tem um poder muito forte, né? A música consegue focar determinados objetivos, né? Então, a gente tem sim essa certeza de que a gente está formando um grande cidadão. Para doar R$ 7,00, ligue 0500-2016-007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500-2016-020. Para doar R$ 40,00, ligue 0500-2016-040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Agora, só para corrigir, né? O projeto lá de Aquiraça é tapera das artes, gente. Não é tapera, não. Acho que eu estou doido.